E aí galerinha, voltando aqui com o Detonado de Driving, né, o jogo que tinha no capítulo anterior, ele tinha me travado aí, né, zoado a minha brincadeira, né, vamos pro próximo level agora, ainda bem que eu salvei, por isso que é bom sempre estar salvando, viu, porque eu falei, é bom estar salvando, parece que eu mesmo bruguei praga em mim, né, é bom estar salvando, pode acontecer alguma coisa, né, viu, a próxima missão liberada normalmente, viu, o jogo achou que eu tinha, deu tilt no replay e o jogo achou que eu tinha perdido e me mandou fazer de novo. Você é louco, mano, ué, it's me, yo, dude, you were cutting real fine, here's what's going down, I got some problems with this businessman, nossa, os caras pararam a CG pra poder os caras falar no telefone como se tivesse parado, mano, fizeram economizar na CG aí, mano, não é possível. Muito estranha essa CG aí, mano, seriedade. Eles paralisaram a foto, cara, praticamente. Vamos lá, então. Cara, eu ia editar o capítulo anterior, nem vou editar porque eu achei que ficou interessante pra caramba, vou ver o tilt do jogo, tá ligado? Vamos lá. Eu nem sei que hashtag é essa, mas tudo bem, vocês vão acompanhando pela nomenclatura aí. Payback, olha, pagamento, né, payback, se não me engano. Adoro quando tem que sair daqui, cara, acho maneirão. Ó, vamos dar uma olhada no mapa agora, certo? Só seguir reto? Jura? Deve ser perseguir alguém, nunca é tão fácil assim. Não. Olá. Vamos lá. Quem? Na hora que eu vi, o policial travou, filho. Sai, olha que cara otário, velho. Na moral, o NPC desse jogo aqui parece que é filho do capeta, filho. É possível, mano. Cadê? É aqui, ó. E aí, meu irmão, qual foi? Ah, tinha que destruir o restaurante. Mano, eu não lembro essas missões nenhuma, cara. Tem milhares de anos que eu não jogo essa porra. Mas vamos embora, ofício. Ué? Pra onde? Nossa, tá dando muito lag esse jogo, mano. Pega ali pra... Esquerda. Só subir, filhotão. Olha que filha da puta, cara. Vai se ferrar, o viado, caralho. Ele joga em cima de tu, mano. Porra. Filho de Ogundu, caralho. Porra, é onde essa merda? Caralho. Nossa, é restaurante pra caraca, hein? Deixa eu ver. Eu tô em certa pra cima. Só ir reto, filhote. A polícia vai ficar no meu encalço, né, mano? Eu vou entrar por aqui. Invitar o máximo policial, mano. Preciso pegar alguma... Algum atalho pro lado esquerdo ali, mano. Pra polícia, cara. Vai cagar no mato. Deixa eu ver onde é que os caras estão. Mano, no finalzinho da rua, hein? Aparecer a polícia pra atrapalhar, eu tenho um tempo de sobra. Tá, não vi esse poste, não, mano. Tá, não vi esse poste, não, mano. Fica, mano. Fiquei perdido agora na direção, mano. Tá, olha o outro. Que vamo. 50 segundos, mano. Deve dar uma molha aqui, mano. Tem tempo muito curto, velho. Muito curto 30 segundos Ah, tá de sacanagem Olha isso Porra, joguei lá dentro, fi Entrei com a polícia e tudo, queridão Salvar alguém pra não dar ruim Igual naquela hora lá, né Por isso que eu falo, sempre tava salvado Sempre tava salvado, galera Não precisa, vai, não precisa Porra, entrei com a polícia e tudo Falei, cara, tá acabando o tempo O tempo tá curto, ou vai com a polícia Ou vai sozinho, não vou conseguir me livrar da polícia aqui Tem dois policiais na fita ali Já entrei com as viaturas e tudo, filhão Chora mais Galera, lembrando, cheque sempre a playlist Não esqueça de deixar aquele like e também comentar, beleza? Vamos ver agora o replay Ah, esse replay foi foda, mano Pô, é de primeira, hein Foi delícia, hein Kick replay, filme direto, ó Filme direto, galera Pra você fazer um filmezinho Mas não vou só jogar só Não vou fazer filme, não De repente eu faço um filme no final Essa curvinha adora essa curvinha saidinha Pum Legzinho me atrapalhando, né Legzinho é de máquina Jogar Nossa, tem que ter a segunda máquina Não tem caô, velho Vamos lá Ó, nossa Perdi até a calota, filho Que curva foi essa, ó Bora Bora Eu bati aí Ah é, foi a polícia Eu fiquei com medo da polícia, é verdade Tá certo Eu entrei ali por causa da polícia Eu queria evitar a polícia Porque se a gente pegasse a polícia no início O nosso felon ia ficar muito alto E atrapalhar a gente A gente completar a missão Então eu preferi ali Dar uma escapadinha pela Pela lateral ali Pela esquerda Direita, né Primeira loja Eu não tava nem entendendo Pra mim eu tinha que pegar um passageiro, né Aí depois que eu entendi Que era pra Arrebentar a loja toda Olha o vidro, cara Mano, olha o vidro, mano Que que é isso Muito show, né, cara Olha a curva, que que é isso, cara Olha essa curva, mano Nem filme de Hollywood Tu faz uma curva dessa, mano Caraca, ó Outra loja Errei a loja ali por pouco, mano Eu já queria ter entrado no estilo, tá ligado? Já foi Acabei de quebrar a loja ali Vamos saindo Grama é perigoso Perder o controle na grama, tá ligado? Toca de pau, mano Sempre que eu bati Eu não lembro de ter batido ali, cara Bati O replay veio dar uma bugada Minha calota caiu O replay veio dar uma bugada No replay, cara Acontece coisas que você Não lembra ter acontecido, né Mas Grama Muito cuidado Eu dirigindo a grama, mano Caraca, você viu Pulo Tirou duas rodas do chão, né Cortando ali, ó Pra não perder tempo Eu não bati ali, não, velho Tenho certeza Curva linda, hein Outra loja aqui na frente, ó Ah, os NPCs estão sempre nas curvas, né, mano Depois tu tem que usar mais Ó, entrei com a loja com tudo, velho Ah, os caras estavam tomando sorvete ali Se ferraram, velho Saídinha De primeira, hein Caraca E vamos que vamos Segue aí, ó Ah Perdi as calotas de trás, já Acho que vai aparecer a polícia aí à frente Apareceu, viu A polícia que bateu Não foi eu, tá O jogo gostou A câmera interna do cockpit da polícia Eu tô seguindo toda a vida Mano, vai ser o final dessa parte Vai ser maneiro, velho Eu entrei com as viaturas e tudo Até as viaturas me ajudou a destruir a loja, mano Foda Vai O policial me perdeu de vista Eu bati ali Eu devo ter batido, sim A curva em linha reta Curva em lenta Você consegue Ah, essa foi a penúltima Se eu não me engano Já tirei Já, pum Freio de mão Acelera, pum Vai embora Acho que é a última agora O tempo tava curto pra caramba Falei, nossa, mano Felone altíssimo Qualquer policial de longe Já vinha atrás Ó Atenção, todas as unidades Estamos em perseguição O suspeito bateu em outro veículo Pare seu veículo Quem lembra do Drive 2, né, mano Foi delícia gerar esse jogo rico, cara As missões do Rio de Janeiro é zoada, velho Vambora Ó o policial Passou voado, mano Mano, vai ser muito foda Ó, de frente Pum Nessa hora aí Que foi as duas Me chapando, ó Aí eu falei Caramba, a loja tá logo ali Eu vou jogar dentro da loja Ó, as duas atrás de mim Eu vou jogar dentro da loja, ó Bum Com a viatura e tudo, filho Isso é louco, meu irmão Finalizamos com a viatura lá dentro ainda, mano Caramba, velho Podia ter sido ao vivo isso, né Galerinha Fechando por aqui Muito obrigado por ter assistido Não esqueça de deixar aquele like Compartilhar com os amigos E deixa nos comentários Se vocês acharam aí Certo? Não se esqueça também Dá conferir na playlist Se você perdeu algum episódio Do Detonado Volte na playlist E confira Do momento que você perdeu, né Forte abraço a todos Muito obrigado pela participação Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau